É lugar comum no MMA a gente dizer que só não perde quem se aposenta cedo nesse esporte porque ele é ingrato demais e porque tem sempre um leão novo à espreita esperando pra te bater, não importa o quão bom você seja Mas e se a derrota não é exceção? E se perder é a regra? Bom, aí você se destaca pelos motivos errados Aliás, eu lembro que a minha mãe sempre falou Lucas, pra se destacar tem que ser muito bom ou muito ruim O que tá na média não chama a atenção E esse vídeo de hoje é um pouco a prova disso O top 6 do sexto round de hoje vai listar os piores cartéis do MMA A lista está recheada de atletas que levaram a persistência às últimas consequências e que insistiram aí numa carreira que ao que tudo indica não tava dando tão certo assim Bom, já vou abrir aqui a lista com uma mini polêmica O cartel do Morris Smith não é tão ruim assim Ele é 12-14 no MMA Mais do que isso, ele é um ex-campeão do UFC na categoria de pesos pesados Mas o X da questão pra presença do Smith nessa lista Tá justamente aí Porque ele tem o pior cartel entre todos os campeões lineares da história do UFC Ou seja, isso exclui a galera que ganhou torneio Mais do que isso, o Morris Smith é o único ex-campeão do UFC a ter um cartel negativo E não tem muito o que ele possa fazer com relação a isso Porque ele se aposentou em 2013 e hoje ele já tá com quase 60 anos Travis Fulton é o atleta profissional que mais lutou o MMA na história com sobras O Homem de Ferro já fez mais de 300 lutas na sua carreira e tá hoje com 255 vitórias Esse número é maior do que todos os campeões do UFC da atualidade somados E eu entendo que você possa estar pensando Mas Lucas, calma aí, né? Isso aí também não é ruim, isso é bom Mas sinceramente é mesmo Porque vamos pensar Ele lutou mais de 10 vezes mais do que um atleta muito ativo Luta em toda a sua carreira Seu cartel acumulado nesse tempo é 255 vitórias 54 derrotas 10 empates e 1 no contest A quantidade de dano acumulado nesse tempo Faz com que esse seja, sem dúvidas, um dos piores cartéis do mundo pro próprio atleta Se você ouviu o item anterior e achou que não dava pra ter mais derrotas Do que um cara que já lutou mais de 300 vezes na carreira Essa é pra você Eu te apresento o Shannon Rich O atleta que durante muito tempo teve o maior número de derrotas do MMA mundial Ao todo, são 88 derrotas para o Canhão Como ele também é conhecido Uma delas, inclusive, para o Travis Fulton, já citado aqui Já bateram o Rich nomes conhecidos dos fãs Como o Brian Eberson Ou o cara que fez a depilação em formato de seta O Kazushi Sakuraba em luta no Instinto Pride E o Diego Sanchez Antes do pesadelo entrar e vencer o The Ultimate Fighter 1 Se você prestou atenção Vai notar que eu disse que o Shannon Rich foi o atleta Com o maior número de derrotas do MMA Foi, já não é mais Isso porque o Jay Ellis se dedicou muito pra poder ultrapassá-lo O americano perdeu 6 lutas por ano desde 2018 E levou seu cartel pra 15 vitórias e 93 derrotas Não, não, não Você não ouviu errado 93 derrotas E tem uma derrota no cartel do Jay Ellis Que você deve conhecer o atleta É um tal de Colby Covington, você conhece? Pois é O Colby Covington enfrentou o Jay Ellis em 2014 Na época, o Ellis tinha um cartel de 13 vitórias e 56 derrotas E ele foi finalizado pelo Colby Covington ainda no primeiro round Uma curiosidade é que essa foi a última luta do Colbyton Antes dele assinar com o UFC Pelo visto, foi credencial o suficiente Kenneth Allen é usualmente referido como o pior atleta de MMA do mundo Sempre que esse assunto surge em fóruns e sites especializados E ó, não dá muito pra discutir com a lógica Afinal de contas, o cara tem 1 vitória e 41 derrotas E eu sei o que você deve estar pensando nessa altura Pô, mas quem que é esse cara que perdeu pro Kenneth Allen? Será que ele não é pior ainda? E eu fui olhar quem que é o cara É o Corey Simpson Ele tem um cartel de 17 vitórias e 20 derrotas O que também não é muita vantagem Mas é melhor do que o Kenneth Allen Inclusive ele vingou essa derrota posteriormente Entre os nomes notáveis no cartel do Kenneth Allen Vale destacar duas lutas que ele fez em 2006 Contra dois velhos conhecidos do UFC O Jake Allenberger e o Nick Lance Pra fechar nossa lista de hoje Scott Blevins leva o Troféu Persistência Isso porque ele perdeu as três lutas que fez no MMA Amador Decidiu que ia estrear no profissional Mesmo assim, fez 17 lutas na sua carreira E perdeu todas Combinando para um cartel de 0-20 Imagine o que é passar pelo esporte Ter uma carreira razoavelmente longa E não conquistar uma vitória sequer Mas o Scott Blevins não tem o apelido de coração de leão à toa Ele tentou muito Ele lutou pra caramba pra conseguir essa vitória Só que ela não veio Deixa eu fazer uma nota aqui Antes de encerrar essa edição do Top 6 É que eu tava fazendo uma pesquisa pro vídeo E eu vi que o Edward Darby Poderia ter um cartel de 0 vitórias e 22 derrotas E aí eu fui assistir as lutas dele Numa prova de comprometimento absurda Que eu espero que o Renato recompense financeiramente E que você recompense dando like nesse vídeo Só que aí haviam algumas inconsistências nos dados Alguns dos anúncios diziam que o Darby tinha poucas vitórias Outras davam números errados de derrotas E aí, como a gente não tem muito padrão Os dados não estavam confiáveis Eu optei por não incluí-lo na lista E essa é a nossa lista de hoje Com os piores cartéis do MMA Me diz aí quem entre os seis Você acha que tem o pior cartel E me conta também nos comentários Se você acha que eu esqueci de alguém Se tem algum outro atleta Que merece figurar nessa lista Faça como o Bruno Ferreira Clique no botão azul Aqui embaixo do vídeo E torne-se um membro O Wrestler All-American Fazendo isso Você ajuda a financiar quadros Como o Top 6 O Sexto Round Reage E além de outras inúmeras vantagens Também concorre mensalmente A camisetas do Sexto Round Como essa aqui Maravilhosas Eu tenho certeza Que você também quer Clica no card Que vai aparecer aqui em cima E você confere As últimas edições Do Top 6 Do Sexto Round Beleza? Valeu Um abraço E até mais E até mais